Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Ragnarok Brook, o fazendeiro que encontrou uma forma de viajar dentro dos mares sem se perder numa rota. Vamos para o oeste, tudo será seu. Lá tem riquezas, novos povos e um novo deus. O Conde não permitiu, só que mesmo assim eu fui. Pois o sangue de Odin, nas minhas veias sei que flui. Ameaçou minha família, o combate será feito. Então eu me tornei o Conde desse povo inteiro. Por que continuar lutando entre nós? Por causa de um pedaço de terra. Me diz por que que não olhamos pra dentro de nós? Juntos podemos invadir a Inglaterra. E se ameaçou minha família agora vai pagar. Porém vou te dar uma chance pra em Valhalla entrar. Se passar por essa morte sem gritar nenhuma vez. Odin vai te aceitar independente do que fez. Primeiro eu corto suas costas com faca e machado para iniciar. Depois eu abro suas costelas, uma por uma começa a entortar. No fim eu pego seus lumens, coloco nos seus sombros como um asa grande. Vim para Brunstor, a sua águia de sangue. Eu cheguei até aqui e não me arrependerei. Que o menino vai temer o fazendeiro que vira um rei. Escol, a tudo que hoje eu conquistei. Escol, a tudo que ainda vou conquistar. Escol, meu destino apenas eu traçarei. Escol, o rei Ragnar. O poder traz o pior, me corrompe os melhores. Por isso tem que pensar com a cabeça. O rei tentou me matar, então eu o matei. Agora pode me chamar de alteza. Você matou meu amigo, por quê? Os ciúmes, louco que você não pôde conter. Meu amigo, você era cristão, então sei quê. Os meus deuses e o seu Deus não vão deixar a gente se ver. E parar na caparice, eu deixei vocês tentar. Comandarem cientes que iam fracassar. O fim era errar, mas eu não vou errar. Porque eu sou o rei Ragnar. Eu não me tornei o Lorde, porque eu queria ser o Lorde. Foram ações de outras pessoas que me puseram no lugar. Eu também não queria ser o rei, mas infelizmente eu sou o rei. Não é você e não é você que irá comandar. O vidente me falou que não os vivos, mas os mortos pares um dia vão conquistar. Me finge de imorto e com um ataque surpresa eu ganhei o rei e o nome Ragnar. Eu cheguei até aqui e não me arrependerei. Que homem não vai temer o fazendeiro que virou rei. Escol, a tudo que hoje eu conquistei. Escol, a tudo que ainda vou conquistar. Escol, o meu destino apenas eu traçarei. Escol, em Ragnar. Ragnar. Quando eu era novo, eu tinha paixão pelas vitórias e feitos. Mas com o passar do tempo, eu fiquei velho e perdi o desejo. E eu falhei em tentar atacar Paris de novo. Sei que eu errei, rolou de novo em outra traição. Eu te dei mais uma chance e quando queiram você morre. E se faz isso, você me magoou, irmão. Eu me afastei, eu desertei. Porque todas minhas ideias só olharam. Só que eu retornei e eu só voltei. Para ver como os meus filhos ficaram. Vou escolha minha, morrer nesse dia. Não foram os deuses, nem vou ser evidente. Eu tracei minha vida, como eu queria. Então eu vou encarar a morte de frente. Um guerreiro que entra em Valhalla, não entra com medo. Onde me aguarda e as alqueiras me levam daqui. Imagina os poques e os croninos quando descobrirem. A dor que você causou para o velho javali. Eu cheguei até aqui e não me arrependerei. Que homem não vai temer. O fazendeiro que virou rei. Escol, a tudo que hoje eu conquistei. Escol, o mundo pra sempre se lembrará. Escol, meu destino apenas eu que tracei. Escol, em Ragnar. Ragnar.